Claro, hoje, já que é terça-feira, tem uma boa dose de fuxico também, roda a vinheta. Meu Deus! Lá vem ele, viu? Estava limpando os meus óculos. Por quê? Porque não estava conseguindo enxergar a tamanha beleza, menina. Olha pra isso hoje, meu Deus, olha ela. Essa música chama um desfile, né? Pretty Woman, né? Pretty Woman, como se diz. E como eu estou discreta hoje, tu não achou, não? Discreta, minha filha? O que é ser discreta com Bruna Borges, né? Agora, se você está muito granfina, está muito elegante. Eu quero saber se você vai conseguir realizar o desafio de hoje, que foi enviado por uma telespectadora, Bruna. Gente, eu acho que não vai dar certo, não. Gente, eu fico pensando, o que é que vocês imaginam da nossa capacidade, nesse caso aqui, da nossa mobilidade, né, Fábio? Eu acho que comigo o povo quer ver a graça e com você quer ver o cumprimento, o desafio. A gente vai se estribuxar no chão, meu Deus. É de domingo a domingo numa academia. Você colocou lá no seu roteiro, venha de calça, mas você esqueceu de dizer que não podia ser branca. Foi. Eu vou colocar esse próximo, Valé. Gente do céu. Não, mas sério mesmo. Gente, teve gente que conseguiu, Bruna. Ó, Bilton, já vai tentando aí. Tiago também. Estão dizendo aqui no ponto que o Tiago consegue fazer. Será que o Tiago não faz? Ele tá namorando agora. É. É sério? É sério. Ai, que legal. Parabéns, Tiago. Eu não vou nem falar mais nada. Eu torço muito pelos casais, viu? Traz ela aqui, Tiago. Vamos botar na tela. Expor. A gente não precisa fazer o desafio. A gente não faz o desafio mais. Chama a namorada de Tiago. Tiago, pronto, faz os dois aqui. Fechou? O povo quer que a gente faça. Meu Deus do céu, os meninos. Não. Eu não sei, não. Eu não vou dizer nada. É Selma Camburão o nome dela? Não, menino. Selma é do pastorinho. Selma é do suíte. Tu não sabe, sabe? O que foi? Meu Deus, é piada interna. Ah, é piada interna. Selma Camburão. Selma Camburão ficou aqui, ó. Um beijo pra você. Chavecando o Tiago. Ele, não, eu sou comprometido. Não foi, Tiago? Foi. Deu até uma quintura agora. É pra mãe. O desafio, daqui a pouquinho, a gente vai tentar fazer. Vamos embora pros fuxicos? Gente, eu fico passada. Tem dia que Bruna vem muito bonita, mas hoje... E a gente hoje tá combinando. É, olha. Tua gravatinha aí, né? Mas hoje ela tá estonteantemente bonita. Comenta lá no arroba comigo. Tá entendendo? Ele é bondoso demais. Faça isso. Agora, vamos começar. Gente, ô meu Deus do céu. Obrigada. Eu não sei se você acompanha muita pauta pet. Porque às vezes a gente tá na rede social, aí quando a gente vê uma coisa, a inteligência oficial do aplicativo aparece muito aquilo. Sim. E aí a notícia triste é que o cachorrinho de Rubinho Barrichello morreu. Ô meu Deus do céu, que tristeza. Gente, eu não consigo nem imaginar. Aliás, eu nem quero, viu, Fábio? Não, você que agora é mãe de pet. Agora eu sou mãe de pet. Eu não gostei dessa notícia, não. Ô meu Deus, olha só. É um cavalier. A raça é cavalier, né? E ele morreu após ingerir onze bitucas de cigarro, mulher. Eu não sabia que fazia tanto mal assim, né, Bruna? E como foi? Tava passeando, foi? Quem vai contar pra gente é o Rubinho. Bora ver? Tá, vamos ver. Fala, Rubinho. O Speed é um cachorro cavalier. E ele, pra quem tem um cavalier, sabe o quanto eles são dóceis, mas eles são caçadores. Então, você solta ele assim, ele vai direto e você olha, tem sempre alguma coisa na boca dele. Na grama, enfim. E foi aí que aconteceu. No prédio onde ele morava, que era o prédio da Silvana, ele passeava muito, né? Ali, super educado, as necessidades ele esperava pra descer e tudo. Aquela coisinha bem saudável de um cachorro quando aprende. E aí a gente começou a ver que ele tava passando mal e ele queria ir sempre no mesmo local. E aí, aparentemente, quando o Dudu desceu nesse local e viu, tinha muita bituca de cigarro. E bituca também de um outro tipo de cigarro um pouco mais potente. E aí, o que que fez isso dentro do estômago do Speed? O Speed ficou... o estômago deslacerou. Ele desenvolveu uma doença que... ele não gerava mais proteína pro corpo. Então, foram tirados onze bitucas de dentro dele. E aí, ele não conseguia mais comer. E aí, ele começou a fazer... ter muita diarreia, com sangue, muita. E aí, foi ladeira abaixo. Então, como eu disse no começo, não é... é triste, é muito, muito triste, né? Porque, eu acho que, mais do que tudo, não é o fato da bituca em si. É o fato do lixo. O lixo, o lixo joga no lixo. Um recado, mas que é triste, é, né, Bruna? Ah, sim. Um alerta muito triste, né? Infelizmente, o cachorrinho não resistiu, né? Não resistiu. Poxa, gente, que pena. Ô, meu Deus. Tinha muitos anos junto com ele e realmente é uma perda, né, Bruna? Então, eu fico alerta, gente. Mas qualquer coisa, não joga o lixo de todo jeito. Não descarta o lixo de todo jeito, né? É uma pena. Agora, falando em situações delicadas que se tornam amor por meio de gestos, a cantora Taylor Swift realizou o sonho de uma pequena fã com câncer. Ela queria muito conhecê-la. Óbvio que isso não aconteceu aqui no Brasil, mas a fã é a Scarlett Oliver, que tem nove anos, Bruna, e foi diagnosticada com câncer cerebral agressivo, muito potente. E aí, a Taylor, ela, durante o show, a Scarlett ficou numa posição específica do palco, ali no pé do palco, e a Taylor surpreendeu a sua fã com um gesto muito nobre. Bora ver, Bruna? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Amém. 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 Ai, que emoção, meu Deus. Que emoção, hein, Bruna? Gente do céu, meu, ele tá cheio d'água. Que coisa linda, Fábio. Infelizmente, o prognóstico dela, da Scarletta, é de 12 a 18 meses. Hoje. Que bom que ela realizou o sonho dela, né? O sonho. Que bonito gesto também da Taylor, né? E ela, enfim, realizando sonhos em vida, né? Mesmo com essa dificuldade aí, acredito que pra família também, né? Um momento muito delicado. Mas que bom que ela foi abraçada em um sonho tão bacana, realizado, né? Não, eu tenho que me controlar. Ah, é muito emocionante, entendo demais. Pra gente que vive sobre, lida com sonhos o tempo inteiro, está aqui, é um sonho. Ter essa oportunidade é uma coisa única. É verdade, é verdade. Ai, Fibita. Oh, meu Deus, que pequenininho. Vamos tentar só avisar agora com um pouco de graça, porque... Quantos ovos você come por dia, Bruna? Acho que uns dois, três. É, depende... É, depende. Eu achava que era mais, eram uns 70 ovos por dia. O quê? Eu acho que... Ah, Dan, não. Porque Graciana... Quantas bandejas, duas, três? Haja ovo, viu? Graciana, gente, como é que a pessoa faz o... Fala de ovo chorando, como é que pode? Mas aqui somos gente como a gente, não é verdade? E Graciana Barbosa, ela está tirando onda aí, porque Belo revelou que ela está comendo 70 ovos por dia. Gente, do céu. Mas que dieta é essa, hein, Bruna? Realmente, ela tem um corpasso, né? Não, tem um corpasso. Inclusive, o Belo entrou na onda também e permaneceu, né? Será que isso era durante o bloco Cafu Sua? Não, não era não, né? Ah, meu Deus. Era uma festa, eu acho. Oh, meu Deus. Ah, mas aí está bonita, está bonita. Mas aí, olha só, o Lucasso, né, Bruna? E aí, ela fez um videozinho tirando onda, comendo algo um pouco diferente do ovo, propriamente dito. Bora ver o que ela andou comendo. Vamos ver, vamos ver. Gente, treinei, fiz físio, Ramonzinho, Ramonzinho, foi fazer o treino comigo e me atendeu lá no ano 212. Nossa, isso é tipo o auge, o auge. Já treinar e já tratar. Fé, não estou com esperança de que eu vou ficar boa lá. Nessa semana dei uma boa melhorada, estou feliz. E aí, porque vocês reclamaram do meu ovo? Eu trouxe hoje o ovo com ovo com o amelete com o amelete com o amelete com o recheio de ovo, né? Mudou, não é o ovo, propriamente dito, né? Mas dá para fazer várias receitas adaptando, porque realmente o ovo está presente aí em muitas dietas, né? Mas você come sempre do mesmo jeito. São 2 mil ovos por mês. Imagina o fundo dessa menina. Ela come 70, mas será que é 70? É uma média de 70, para mais ou para menos, por dia. Gente, mas não come outra coisa, então? É só ovo. Eu acho que tem um omeletezinho, frango, eu acho, uma batata doce, né? Jesus amado, tá bom então. Eu não aguentaria comer, não. Eu acho que qualquer comida assim, em excesso, não dá um enjoo. É, é demais. Dá muitos gases. Muda a pauta, fala. Vamos dar a pauta, hein? Com notícia boa, viu? Porque Fabiana Justus recebeu alta hospitalar após 34 dias internada para tratamento de leucemia. É uma das grandes, a gente tem acompanhado, você sabe muito bem que a Fabiana é filha de Roberto Justus, é apresentador, aí empresário, marqueteiro de sucesso. E aí, olha só a felicidade da família ao ver a Fabiana em casa. A gente sabe que é uma doença muito intensa, a gente vai abordar isso, Bruna. Mas que bom que ela está no seio familiar. Isso deve ser um alívio muito bom para ela, né? Ah, sem dúvida, né? E muita gente acompanhando. Achei muito prudente, né? Da parte da Fabiana, de mostrar um pouco essa realidade que não é fácil, né, Fábio? E aí ela acompanhando, a gente está acompanhando isso. Ela mostrou a questão dos cabelos, né? Da perda dos cabelos. E a família sempre junto também. O quanto isso é importante, né, Fábio? É fundamental, né? No tratamento e na evolução. E agora ela está celebrando que está em casa, né? Está em casa. Eu não sei se eu coloquei o vídeo. Eu coloquei um videozinho aí, só para relatar o encontro. A gente pode falar enquanto o vídeo está no ar. O encontro, né? Porque a chegada, assim, a expectativa, ela falando sobre a alta, a expectativa de estar em casa, junto com a família. O esposo dela cortou o cabelo também, ficou careca para apoiá-la, de certa forma. Então, é uma coisa linda de se ver. A gente sabe que é um momento difícil, mas com amor e dedicação, tudo dá certo, né, Bruna? Com certeza. E a Fabiana Justos, ela foi diagnosticada com leucemia. A gente traz esse assunto agora aqui no Mulher Demais, porque a campanha, conhecida como Fevereiro Laranja, estimula a conscientização e combate à leucemia. Para você ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar mais 11 mil novos casos da doença até 2025. E aqui no estúdio, a gente recebe a doutora Daniele Janebro, que é hematologista. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Falei seu nome certinho? Falou, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos conversar sobre isso. E claro que você está em casa, pode, deve, né, participar, enviando perguntas para o nosso WhatsApp, está aqui comigo. Aproveita aí que tem especialista na área, manda sua pergunta, compartilha com a gente, quem sabe, uma experiência, um relato pessoal, no 991050400. Começando do começo, né, doutora? O que é a leucemia? Explica pra gente. Vamos lá. A leucemia, ela é uma neoplasia maligna, originada a partir do clone maligno de células hematopoieticas da medula óssea e que chegam até o sangue periférico, até a corrente sanguínea. Entendi. Quais são os principais sintomas, né? E até, sobretudo, os sintomas iniciais, né? Vamos lá. Como é que eles aparecem? Vamos lá. Então, os sintomas iniciais que o paciente chega no consultório médico, ele vai apresentar uma anemia. Essa anemia, ela vai ser recorrente com processos de fraqueza, taquicardia, dispineia, palidez. Outra demanda que ele chega também em consultório médico é com resquícios hemorrágicos, como petequias, equimoses. Aumenta também o fígado e o barça. Ele tem um hepatosplenomegalia. Relata dores ósseas, porque a gente tem um desprendimento das trabéculas ósseas. Devido ao aumento no número dessas células. Então, tudo isso é decorrente do processo da leucemia. Nossa. É importante a gente estar atento a esses sintomas. Mas quando eles aparecem, o que é que a gente deve fazer? Quem procurar, né? Como é que a gente... Porque a situação deve ser um pouco de pânico nesse momento, né? O que é que a gente deve fazer, doutora? Quando o paciente chega e relata em consultório clínico, a primeira coisa que nós precisamos fazer são os exames, né? Então, aquela triagem inicial sempre será um hemograma. Nesse hemograma, é visto inicialmente que o paciente vai apresentar esse quadro de anemia, vai apresentar uma plaquetopenia, certo? E essa decorrência faz com que seja direcionado para que sejam feitos outros exames. Como, por exemplo, um mielograma. A partir de então, quando se é detectado, existem outros exames bem mais específicos. Por quê? Porque existem vários subtipos de leucemias. E para que o tratamento seja efetivo e eficaz, é necessário que nós saibamos qual é o tipo de leucemia que esse paciente apresente. A senhora citou aí algumas vezes a questão da anemia, né, doutora? E o Luciano mandou mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais, perguntando se uma anemia pode se tornar uma leucemia. Anemia que tanta gente já teve, né, doutora? Inclusive, algumas crianças, a gente vai falar sobre essa questão de idade já já também, mas existe assim essa evolução de anemia para a leucemia? Vamos lá. Então, gente, não existe. São coisas totalmente diferentes. Geralmente, as pessoas ficam com essa dúvida, porque como é um sinal clínico da leucemia, que é a anemia, então as pessoas às vezes fazem essa, né, essa dúvida fica realmente sempre na memória das pessoas. Mas não tem nenhuma relação. Porque a leucemia, como nós iniciamos o nosso conceito, é um clone maligno anômalo que é originado nas células hematopoéticas da medula óssea. E a nossa demanda de anemia, existem vários subtipos de anemia, como carencial, que vai ser deficiência de ferro, ou outras anemias também, que nós conhecemos que são hemolíticas, mas não tem nenhuma relação. Apesar de existirem vários subtipos das leucemias, dentre elas as mieloides, dentre essas mieloides a gente tem vários subtipos, tem uma delas que envolve, né, o sistema também relacionado às hemácias, que é um subtipo de leucemia, que é a nossa M6, dentre as leucemias agudas, mas ainda assim não existe nenhuma relação. E é comum que essa dúvida ocorra, porque seria um sinal clínico da leucemia. Sobre a questão da idade, né, doutora, a gente viu aí até, a gente vem trazendo, né, acompanhando o caso da Fabiana Justus, que ganhou o Brasil inteiro, é uma mulher muito jovem, deve estar aí na faixa dos 30, 40 anos, né, Fábio? E tem algumas crianças também que recebem esse diagnóstico de leucemia. Qual é aí, nesse caso, a causa, né, o fator de risco que atinge até as pessoas mais jovens? Vamos lá. Então, olha só, as causas, não existe uma causa definida para a leucemia, né, existem algumas situações sobre as quais, né, seriam fatores predisponentes, como, por exemplo, radiações ionizantes, agentes químicos, principalmente aqueles que constituem o benzeno, algumas viroses também estão relacionadas às leucemias, como, por exemplo, né, o Epstein-Barr, que é o caso da dor da mononucleose, e fatores constitucionais próprios do indivíduo. Então, em relação à questão da idade, existem as leucemias que são próprias da idade. Quando eu dou aula, eu até brinco com os alunos, para a gente adoecer, a gente tem que ter até sorte, porque existem aquelas leucemias que são relacionadas à idade, por exemplo, nas crianças, né, como o Bruno acabou de perguntar em relação às crianças. As leucemias linfóides agudas são aquelas que são comuns nas crianças. As leucemias mieloides agudas, elas já são comuns na nossa fase, na fase do adulto. Então, quando a gente diz que essa situação, essa demanda, que a gente tem que ter sorte até para adoecer, por quê? Hoje, toda a terapêutica, ela é voltada, por exemplo, nas leucemias linfóides agudas, com mais evidenciação clínica dos estudos clínicos, para a criança. Por quê? Porque a maioria das leucemias agudas, linfóides agudas, mais de 80%, elas serão em crianças. O menor percentual em adulto. Enquanto que nas leucemias mieloides agudas, é o contrário. A maioria será nus, na faixa etária, já de adulto. Então, tem essa relação e essa importância que é necessário que fique entendido. Importante também a gente falar, até trazer a questão da Meire, que pergunta sobre a questão da prevenção, doutora. Se existem formas de prevenir, já que você falou aí que não tem causas específicas, pode atingir várias faixas etárias, formas de prevenção. Gente, infelizmente, a questão de prevenção para a leucemia é algo que a gente não tem como prever. Evidentemente que radiação ionizante, o uso de substâncias químicas que contêm benzeno, por exemplo, eu sempre chamo a atenção. Muitas vezes a gente está usando, se envenenando em casa. Você vai usar inseticida, aí a pessoa diz, ah, esses inseticidas, nem cheiro não tem, pior ainda. Porque quando tem... Mascara. Mascara, isso. Quando a gente tem um odor que está nos incomodando, o que a gente faz? A gente abre as janelas, as portas, sai de perto para circular o ar. Então, essa é uma situação sobre a qual é fator predisponente. Mas aí eu também coloco. Muitas vezes, existem vários pacientes que vão apresentar o quadro de leucemia sem ter tido nenhum desses fatores predisponentes. Infelizmente. E para a gente finalizar, doutora, bem rapidinho, o tratamento, fazer a medula óssea, o transplante, é a solução final desse processo ou não é, doutora? Vamos lá. Então, os tratamentos, veja bem. Então, inicialmente, o nosso tratamento, ele é quimioterápico, é farmacológico. Então, existem vários casos, hoje, graças a Deus, de remissão completa quando nós tratamos com quimioterápicos. Quando, essa primeira demanda de tratamento, ela não funciona, então, a gente vai passar para o transplante de medula óssea. No entanto, a grande problemática do transplante é a compatibilidade. Então, hoje, um em cada 100 mil é compatível para um transplante de medula óssea. Nossa, nossa. Terrível. É mais um alerta aí, né, doutora? Isso. Sobre a questão de se dispor a ser um doador. Perfeito, Bruna. Perfeito. Exatamente. Então, gente, essa oportunidade de a gente estimular que vocês sejam doadores de medula óssea. Vá até o nosso Hemocentro, aqui da Paraíba. Não é a coleta. Você vai fazer apenas um cadastro e vai coletar um tubinho de sangue, como você faz o hemograma. E aí, você vai ficar nesse cadastro e poderá salvar a vida. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer esse estímulo a todos vocês para serem doadores de medula óssea. Muito bem. Doutora Daniele, muito obrigada pela sua participação. Contamos com ela outras vezes. Muito obrigada. À disposição sempre. Tá bem. Um abraço.